Boa tarde meus amigos, boa tarde, tá aí ó, Invicta Zeus Bolt, tá, todo original, tá, original, ok, aqui não é réplica não, esse modelo aqui é o modelo banhado a ouro, funcionando todo normalmente, ok, data, tudo certinho, tudo nos mínimos detalhes, pra depois a pessoa falar que não tá funcionando, a única coisinha que ele está precisando, não tem ó, vidro quebrado, nada, 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 o que aconteceu, o rapaz perdeu o pino aqui do lado, tá, e botou esse, tá, mas você pode ver que o relógio é todo original, original, e outra coisa também, já foi testado, já foi levado no, 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 no relogioeiro, o relogioeiro falou que é original, tá, original, a única coisa que não está aqui que é original, mas funciona normalmente é esse pino aqui que o cara colocou, ok, já vou falando pra depois não ter problema, tá, aqui não é réplica não, ok, aqui é original, tá, original, beleza, pra depois falar, ah, é réplica, aqui não é réplica não, é todo original, ok, então tá aí ó, o modelo dele, mando pra você, é o mesmo modelo que tem no fundo dele aqui, a numeração, esse aqui, Invicta Zeus Boltz é banhado a ouro, beleza meu amigo, é o modelo dele.